Antes de eu conhecer Jesus, eu estava passando por um momento de muita tristeza, angústia, e eu procurei ajuda em uma reunião de oração, mas no momento em que eu cheguei já tinha passado o horário. E eu me recordei de quando eu era pequena, eu vinha nas férias em Londrina e eu ficava na casa dos meus familiares, e eles me traziam na igreja, na central da Benjamim. E eu me direcionei até lá, era um sábado. Eu me recordo que eu exigia de Jesus que eu gostaria de entrar naquele lugar e não sair como eu saía na igreja em que eu frequentava, como uma desconhecida, como sozinha, isolada. E eu queria sentir algo diferente, então eu resolvi vir conhecer essa igreja. Quando eu cheguei, eu me lembro que fiquei no final do culto, bem no fimzinho da igreja, e lá na frente tinha um pequeno grupo, era um sábado, e tinha um pequeno grupo de jovens. E eu ficava ali nos fundos, somente observando. E eu olhava e dizia, ai Deus, é a mesma coisa do que eu tenho visto em outras igrejas. Então foi quando eu olhei pra frente e veio uma pessoa lá da frente olhando pra mim e sorrindo. No dia ainda eu me recordo que eu olhei pra trás pra ver pra quem ela estava falando ou olhando, e ela pegou na minha mão, me levou até a frente da igreja, e disse, vem sentar comigo. Durante todo o culto, eu me senti acolhida, eu me senti amada, ela não soltava da minha mão por nenhum minuto. Eu até me emociono novamente, porque naquele dia eu falei pra Deus, daqui dessa igreja eu não saio mais. Foi quando eu busquei a Deus, busquei mais o Senhor. Quando nós finalizamos o culto e eu conversando com essa moça, ela me comentou que ela olhou pra trás naquele momento e Deus falou com ela, vai lá e busca, busca ela pra sentar com você. Foi quando ela foi me buscar, quando eu já estava saindo. Então eu vi a mão de Deus e eu disse pra mim mesma que eu buscaria a Deus, eu seria ministrada nessa igreja, e a partir daí eu conheci o meu esposo aqui na igreja, até hoje sou casada, tenho duas filhas maravilhosas, meu nome é Thaís Rezende, e hoje estou aqui pra declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Legenda por Sônia Ruberti